Olha, meus amigos, já estamos no avião para Caminho de Marraqués, estou aqui com a minha Andréia. Onde é que nós estamos? Estamos no novo avião da TAP, não é? No novo A321neo. Ah, estamos na nova volta da TAP. Indeixe-lá novo, indeixe-lá novo. Indeixe-lá novo. Indeixe-lá novo. Indeixe-lá novo. Indeixe-lá novo. Olha, é fantástico que este avião é mais amigo do ambiente, não é? Indeixe-lá. E faz menos barulho. Sim, manda-se mesmo. E isso é verdade, não é? Se ele é amigo do ambiente, a gente não consegue saber, mas acredita que sim. Dizem que sim. Dizem que sim. Mas a nível de barulho. É fantástico, não se ouve quase nada, não é? Perfeito. Despepado. Top, 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 top. Marrakech. Já chegámos para uma Odisseia aí de quase uma semaninha. Vamos aqui dar uma volta e conhecer, vamos conhecer, vamos conhecer aqui várias cidades, que vou-vos mostrar mais durante estes vídeos que vamos fazendo. E, mas primeiro, são dois dias inteiros aqui na Grande Marrakech. Meus amigos, já estamos assim do aeroporto. Entramos aqui na caminheta. Podem dizer adeus, pessoal. Estamos em Marrocos. É o nosso amigo, que vai ser o nosso guia de hoje. Português. Armet! Armet! Vamos começar a nossa vizinha. Música Ora, já estamos no nosso primeiro spot, no nosso primeiro lugar. Estamos nos Jardins Menara. O Jardim Esmenara tem este lago que está aqui atrás de mim, que é um lago artificial Isto não fica bem no centro, centro, centro de Marrakech Mas não estamos muito longe da famosa praça Jamel Afená Temos, assim, sivelmente um quilómetro, não estaremos mais E este jardim tem duas coisas muito engraçadas Todo ele é construído por estas oliveiras Todo o jardim está cheio, cheio, cheio de oliveiras Tem este lago artificial, que eles, em meio um tom de gozo e de brincadeira Dizem que foi construído para eles aprenderem a nadar há muitos anos atrás Para tentarem chegar até Portugal e até Espanha E o nome é Nara, vem deste telhado que está aqui Em formato de pirâmide, com tons de verde Que eu acho que não se consegue ver muito bem agora Porque realmente o clima que está hoje não é do melhor Mas amanhã já nos prometem sol, sol bom em Marrakech Eu encontro-me neste momento na zona mais moderna Digamos que isto é o centro Esta praça aqui e aqui estas lojas Há aqui duas ou três ruas Cheio de lojas de marca internacionais É a zona mais moderna, digamos assim, de Marrakech Nos encontramos num dos pontos mais altos do Marrakech Nós estamos nos Jardins de Majarel Que é um dos grandes jardins botânicos do mundo Não só de Marrocos também E vamos agora dar aqui uma volta Para ver as mais de 3 mil plantas botânicas que eles têm Bora lá, bora lá Olha, está a correr bem Já estamos aqui um bocadinho aqui nos Jardins Majarel Que foi criado pelo um pintor francês com o mesmo nome, Majarel Não é verdade? É verdade E depois foi comprado pelo... É que só lá vai Reparem que a malta que viaja comigo é só culto É só culto É só culto É lá, é lá Sim senhora, muita informação para a malta que está a ver isto Pronto pessoal, vamos continuar a dar umas imagenzinhas aqui do jardim Vamos andando Foi uma visita agradável aqui não? Muito, muito bonito É bonito os jardins, não é? As cores, tudo, não é? A variedade de plantas A variedade de mais de 3 mil 3 mil 3 mil Tu és um estudioso Não, foi o que eu ouvi falar aí Ah, ouviste 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 Olha, vamos aqui só para a malta ver aqui atrás nozinho aqui Maravilhoso, não é? Ok Vamos fazer agora o resto do passeio e acho que vamos até aos chucos Agora, vamos até aos chucos Maravilhoso, muito bom Maravilhoso, muito bom Música Estamos no centro da cidade, estamos a entrar na zona velha, digamos assim. Estamos já aqui com a mesquita Cotubia, que é uma das maiores mesquitas do mundo, se não estou em erro, certo? É isso de chamar uma editora Cotubia no Chiado em homenagem aqui à Cotubia. Está a falar sério? Sim, sim, é uma editora que fica perto dos meus escritórios. Estamos sempre a aprender, como o Miguel Alberto aqui em Marrakech. Já vos vou pôr aqui umas imagens e tal e vou pôr aqui a malta toda a entrar depois para os chutes. Loucura dos chutes, o movimento, olha, olha, já está o cheiro, não já? Há as especiarias, as cores, os tons, não é? É isso, é. Isto vira-me arraquece e não vira-os chutes, não é vira-me arraquece, isto é uma aventura. Ora, acabámos de entrar numa farmácia tradicional, uma farmácia Barbet e vamos ver as especiarias. Como se faz? Sim. É isso, é. É isso, é. Não é vira-me arraquece, isto é. É isso, é. É isso, é. É isso, é. Está a filmar? Está! Bonjour! Ça va? Ça va? Ça va bien? Olha onde é que nós estamos! Estamos no Centro, no Coração de Barrakech, estamos na Praça Jamel Afná, certo? Ah! Ah! Acorda! Ça va Afná? É que? Ah! Bonjour! Ça va? Ça va bien? Ora aí está! Onde é que nós estamos? Em Jamel Afná! Disse bem? Não disse? Ah! Aí está! Estamos no Coração, no Coração da Cidade, é a Praça Principal não só de Marrakech, mas também do país, de Marrocos e é... Segundo aquilo que... Esta Praça é imperdível e é património imaterial da humanidade, portanto... Património cultural, cultural, atenção! Quem vier a Marrakech não pode mesmo perder a energia muito especial desta Praça. Meus amigos, vamos embora para Marrocos e vamos aqui que eu vou mostrar aqui umas coisas muito bonitas na Praça. Marra! Vamos! Exato! Marrakech 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 Bom dia! Aqui no nosso bom dia pelas terras de Marrocos... Estamos na entrada, digamos assim, vocês... Estas muralhas que estão aqui... Estas portas, digamos assim, da entrada da zona antiga da cidade de Marrakech onde vamos encontrar o Palácio Bahia e mesmo já aqui a 20, 30 passos temos o início da Mesquita Cutubia, a famosa mesquita da cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 é fácil para a Mota Costa de Fornas, é o Braim, o X Braim. Obrigado, 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 obrigado. Olá meus amigos, estou aqui com Issam, de Marrakech. Qual é o nome deste lugar que estamos vendo agora? Sim, Muqef, o lugar é Muqef. E vamos ver... Barber Market. Ok, vamos ver um Mercado Barber. Issam, escuta, este mercado Barber Market está todos os dias? Não, não, apenas um dia por mês, não é? Sim, porque o Atlas Mountain é Marrakech, e o Atlas Mountain é muito longe. Ah, ok, ok. E eles vêm aqui apenas para este dia? Sim, apenas um dia. Portanto, este Mercado Barber é só um dia por mês, porque eles vêm do Atlas, é muito longe, e vêm só uma vez por mês para fazer este mercado aqui em Marrakech. Tchau, tchau. 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 Vejam bem onde é que nós estamos, viemos parar aqui mesmo no meio do Souq, numa loja, só com ténis, sneakers fantásticos de todas as marcas, a preços fabulosos. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? A CIDADE NO BRASIL Olha, já está de noite, já estamos a ficar ao mesmo final da reta do dia de hoje e viemos, imaginem só, comer mesmo aqui no centro da praça. A Andréia vai dizer, diz lá, diz lá, Andréia. Viemos andar aqui no sítio mais tradicional, que são estas bancas que temos aqui no meio da praça. É onde os locais comem, portanto, viemos experimentar, é uma experiência... É uma experiência que os turistas todos devem fazer, de ver aqui mesmo no centro. Isto é muito giro porque tem muita coisa, tem muita animação, tem saltimbancos, tem artistas, tem cobras, tem macacos. Enfim, da parte dos animais vocês já sabem que eu não gosto muito, mas é fabuloso. Zé, estás a gostar? Vou adorar, vou ver um chá que é da... Um cházinho, daqui não há cabodeira. É um cházinho de menta, não se esqueçam disso, vale a pena, está bem? Aqui podemos conduzir, não é boa. Obrigado, senhora. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto